Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui no meu canal do YouTube. Estou passando aqui para falar sobre ontem que teve uma notificação do Ministério da Economia sobre a obrigatoriedade ainda para algumas empresas de envio do Caged no mês de janeiro de 2020. Como todos sabem, ano passado foi publicada uma portaria, a portaria 1127, que trata aí da desobrigação das empresas do grupo 1, 2 e 3 a não enviar mais o Caged a partir de 2020, sendo que isso permaneceria em órgãos públicos. Mas teve aí um problema para um grupo de empresas que não conseguiram enviar os eventos de saúde social, teve problema no processamento desses eventos e para essas empresas elas ainda vão precisar enviar o Caged agora em janeiro de 2020. Bom, aproveita e se inscreve aqui no canal, ative as notificações e deixe seu like. Essa notícia, eu vou deixar aqui um link para você consultar a notícia na íntegra ou comunicado para as empresas e também verificar se a sua empresa é uma dessas empresas que estão na lista. Então lá você vai poder entrar e consultar pela raiz do CNPJ, tem uma lista, está listada de todas as empresas e verificar se a sua empresa tem ou não a obrigação de enviar o Caged dos admitidos e desligados do mês de janeiro de 2020, que é entregue até o dia 7 de fevereiro de 2020, tá bom? Esse comunicado aqui, eles falam que foi publicada a portaria, que trata da desobrigação, mas aí em virtude, é desobrigação porque essas empresas estão utilizando o E-Social e essa informação ela vai ser, a E-Social vai alimentar a base de dados do Caged, então não seria mais necessário essas empresas enviar. Mas ele diz aqui que algumas empresas tiveram problemas com envio de eventos, então essas empresas, eles ainda não conseguem, não conseguiram ter acesso a cidades, então para essas empresas que estão nessa lista, elas ainda vão precisar enviar o Caged nesse mês de janeiro. E aí que ele traz a lista de empresas, que você pode consultar no próprio comunicado, você consegue verificar a lista de empresas, são mais de 200 empresas pela raiz do CNPJ, tá bom? E também tem um telefone aqui para você ligar, para perguntar também se a sua empresa está montada, obrigada, entregada o Caged. Então nós precisamos ficar alertas aí, diante de todas essas mudanças, porque toda hora estão publicando uma notícia nova, isso é normal acontecer porque todos estamos passando por essa fase de ajuste, então aproveita e se inscreve aqui no canal que eu vou estar compartilhando sempre com vocês. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!